Eu tô falando aqui diretamente da cidade de Salsalito, aqui na Califórnia. Esse lugar é maravilhoso e eu vou te ensinar a como seduzir uma pessoa, né? É claro que é uma analogia como você seduzir um cliente, você conquistar mais clientes. E são quatro dicas muito fáceis e muito simples que vão te ajudar. Meu nome é Roberto Pantoggi e você tá assistindo a Empreendedor de Sucesso. Vamos lá, a dica número um é que você aprenda a escutar, né? Você tem que aprender a escutar muito mais do que falar. Dessa forma você consegue entender o que a pessoa quer, qual é o problema daquela pessoa pra você poder entregar a solução. Então uma pessoa que quer seduzir, que quer conquistar alguém, ela escuta muito mais do que ela fala. E também por um grande motivo, que é porque essa pessoa, todas as pessoas são muito carentes. Então elas gostam muito de serem ouvidas, elas gostam de falar da própria vida. Então uma grande maneira de você chamar a atenção de uma pessoa é você escutar mais do que falar. Vamos lá, segunda dica, deixa eu ver aqui na minha colinha que eu fiz aqui. Vamos lá, cadê? Segunda dica é você aprender que a pessoa deve ir até você. Você nunca deve forçar nada. Você tem que ser uma pessoa sedutora, você tem que ter uma postura de poder, né? Que a pessoa vá até você. Ela vai querer, vai se sentir seduzida por você. Não é você que vai até ela. Quando você vai até ela, você perde o seu poder. É uma pessoa que é sedutora, uma pessoa que tem uma postura de sucesso, que tem poder. As pessoas vão até ela. Então você primeiro joga lá o seu charme, na verdade, e depois você deixa que a pessoa venha até você. Então dessa forma fica muito mais fácil, porque você mostra que você é o dono da jogada, você é o dono da história, você que manda na relação. Então é muito importante que você faça que a pessoa venha até você. E dessa forma a venda é indireta. Então você não está forçando nada. É a pessoa que vem até você e aí naturalmente você conquista ela. Vamos lá, a dica número 3. Você tem que aprender a quebrar o gelo, né? Como é que você pode quebrar o gelo? Uma das maneiras boas de você quebrar o gelo é quando você conhece alguém que conhece aquela pessoa. Então, por exemplo, você tem um cliente, ou então tem uma mulher, ou então tem um homem que você quer conhecer. Então como é que você faz para conhecer essa pessoa? É muito mais inteligente que você tenha um amigo que conheça aquela pessoa. Então você vai chegar para o seu amigo e vai pedir para ele te apresentar aquela pessoa. Então você vai quebrar o gelo, fica muito mais fácil. A pessoa, você não vai ser um completo estranho naquela relação. Então na hora que você vai conhecer a pessoa é muito mais fácil que alguém te apresente. Então fica muito mais fácil de você conquistar, de você realmente ficar mais próximo da pessoa. É muito mais inteligente ter alguém que vá realmente apresentar vocês e aí fica mais fácil de você conquistar aquela pessoa. E vamos lá. E a última dica, cadê aqui? É que você tenha atitude. É muito importante. As pessoas gostam de quem tem atitude. As pessoas em geral não têm atitude. Então pessoas que têm atitude conseguem conquistar a outra de uma maneira muito mais fácil. Porque tem a ver muito com a dica número um. A partir do momento que você mostra que você tem poder, que você realmente tem postura de sucesso, as pessoas passam a gostar mais de você, passam a se interessar mais em você. Porque as pessoas normalmente elas não têm atitude. Então olha só, acabou de cair tipo uma onda aqui, quase me molhou. Então você tem que aprender a ter atitude. Uma pessoa de atitude conquista as outras pessoas. Tenha atitude que facilmente as pessoas vão se interessar por você. Se é uma pessoa proativa, chega lá e fala, seja cara de pau, aborde uma pessoa, fale com a pessoa, que ela vai se surpreender. Espero que você tenha gostado das dicas. Não vou me esquecer de curtir, compartilhar o vídeo, deixar um comentário, fazer a sua inscrição e entrar no site www.sucesso.com com três S's para você ter acesso a cursos online. Essas dicas aqui tem tudo a ver com o curso que eu lancei, que é o curso A Arte da Sedução, que ensina como conquistar qualquer pessoa e, claro, qualquer cliente. É uma excelente dica. Muito obrigado e até mais!